Sauda a todos, compadre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar hoje meditando na Palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Aqui nós temos vários acontecimentos. Primeiramente, o principal, Cristo estava lá. Logo em seguida, o povo, a multidão estava lá. Mas tinha alguém que estava vindo de longe, com problema sério. Um paralítico. Estava vindo alguém, um paralítico, carregado por quatro homens, que levava aquele homem. Mas ao chegar lá onde Jesus estava, um grande obstáculo. Então vamos meditar na Palavra de Deus. E depois nós estaremos, então, falando para você, com maior detalhe, esse acontecimento com o Mestre, com o Salvador. Peço para você que você possa estar dando o seu like, possa estar se inscrevendo no nosso canal e compartilhando esse vídeo. Graças a Deus, então, vamos para a Palavra de Deus. Marcos capítulo 2, o primeiro versículo em diante. Ele diz o seguinte. Algum dia depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. No versículo 2, muitas pessoas foram até lá e juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens. Mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até a porta, até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico. Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar. O que é isso que esse homem está dizendo? Isto é blasfêmia contra Deus? Ninguém pode perdoar pecado. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse. Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o filho do homem, tenho o poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, Eu digo a você, levanta-te, pegue a tua cama e vá para a tua casa. No mesmo instante, o homem se levantou, na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Aí eu digo para você, o milagre acontecia, por quê? Porque a palavra de Deus estava lá. Porque o caminho para ir para o céu estava lá. Porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus chegou ali, naquela cidade, logo, logo se espalhou a notícia. Jesus está aqui. E a multidão, então, corre para o lugar onde Jesus se encontrava. Porque sabia, na certa, que onde Jesus estava, milagre acontecia. E, longe dali, existia esse paralítico. Não tinha condições de chegar até Jesus, porque era paralítico. Ele não tinha condições de ir lá onde Jesus estava. Mas ele encontrou três amigos de verdade. Mas era três pessoas fiel que amavam aquele paralítico. Ele acreditava que se ele levasse aquele paralítico onde estava Jesus, o milagre era, na certeza, aconteceria. E diz a palavra de Deus que ele, então, não medir esforços. E pegaram esse paralítico e caminharam em sentido aonde Jesus se encontrava. E aí eu pergunto para você. Você está aí no encontro de Jesus? O mestre Jesus, ele está observando a você as suas atitudes. Aqui nós vemos que Jesus ouvia a atitude daqueles quatro e do paralítico. Contanto que Jesus fala, vendo que eles, não falou só o paralítico. Ele viu que os que estavam com ele, também tinham fé. Porque se não tivesse fé, não tinha a disposição de fazer algo tremendo, como eles fizeram. Porque diz a palavra de Deus que, ao chegar naquele lugar, a multidão apertava Jesus. A multidão andava para tudo quanto é lado, para todo lado onde tinha, onde tinha um lugar que podia chegar, estava a multidão, estava ali. Esses quatro homens, então, não desistiram. E Jesus está falando para você, não desista, meu filho. Não desista, porque você tem exemplo de pessoas que não olharam para trás. A Bíblia fala que nós não devemos estar no arado. A pessoa que está no arado não pode ficar olhando para trás, não pode. Ele tem de olhar para frente, se não orar. Onde ele está arando, vai sair todo um lugar e área, outro lugar e não área. Ele tem de ir orando para Jesus, ele tem de estar orando para frente. E eu quero fazer que você possa ter, nesse momento, uma reflexão. Como é que está a sua fé? Você está disposto a carregar o paralítico até Jesus? Você está disposto, se você é o paralítico, ser carregado até Jesus? Hein? Você está disposto? Então, o Senhor, nesse momento, está perguntando para você. Ele encontrou alguém com disposição e fé. Ele encontrou alguém que, verdadeiramente, não tinha embaraço na sua vida. Ele olhou, estava olhando aquele povo, estava olhando para frente. Ele tinha, no seu coração, um único objetivo. Que aquele paralítico pudesse chegar até o mestre. E você está disposto para levar almas para Jesus, até onde ele está, para explicar para ele. Orando por ele, para buscar e poder falar que Jesus está ali. Alguém saiu também falando. Olha, o mestre chegou na cidade. Teve alguém que saiu dizendo que a verdade tinha chegado. Que o caminho, a verdade e a vida estavam lá. Então, Jesus está, neste momento, pedindo para você, falando para você fazer uma reflexão. Então, se você está disposto a ir até Jesus, sendo carregado, ou se está disposto a carregar alguém até Jesus. Esses quatro homens saíram com o seu único objetivo. Que aquele paralítico chegasse até Jesus. Porque eles tinham convicção que se aquele paralítico chegasse até Jesus, o milagre acontecia. Desde a palavra de Deus. Que estes homens, ao chegar ali, só encontrou lá uma grande multidão. Eles não voltaram para trás. Eles começaram, então, a bolar um plano. Como eles podiam chegar com aquele homem? Se ele não podia chegar, porque a multidão estava coesa, estava aquele alvoroço. Então, fizeram o seguinte, levaram aquele homem, subiram até o telhado da casa. E eu pergunto para você, que dificuldade aqueles quatro homens tiveram para levar aquele homem no amado. Até lá em cima onde estava Jesus. Até lá em cima no telhado. Para que de lá pudesse descer até o mestre. Eles não sabiam, mas eles estavam levando aquele homem para ser salvo. Eles não sabiam, mas aquele homem também estava determinado naquele dia. Receber a salvação, que era o principal, que não era o objetivo deles, que ele não entendia ainda sobre isso. Mas ele queria receber a cura. Deus deu o dobrado. Jesus deu o dobrado para aquele, o milagre para aquele jovem. Dizem a palavra de Deus, que ao chegar lá no telhado, descobriram o telhado daquela casa. Com cuidado, viram onde é que Jesus estava. E desceram aquele paralítico, do lado onde estava Jesus. O que é que você está esperando para dizer que Jesus é bom? O que é que você tem feito para mostrar para Jesus que você o ama? O que é que você está esperando para abraçar Jesus? O que é que você está esperando para escrever seu nome no livro da vida? E hoje, Deus, creio eu, que está dando mais uma oportunidade. Por quê? Eu tenho certeza que Deus já falou com você em outras vezes. E hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, se não for por Jesus Cristo. Esse homem, então, ao chegar lá, diz a palavra de Deus que o homem falou, homens, eu creio que vocês têm muita fé. Porque no olhar nos obstáculo. Quanta vez, eu já vi pessoas reclamando porque passou na rua e uma irmã ou um irmão não deu a paz que o Senhor para ele e ele estava totalmente desanimado de ir para a igreja. Agora eu pergunto. Aquela pessoa que não deu a paz para ela ou para ele morreu na cruz do Calvário para salvar ele? Não salvou, não morreu. Só teve um que deu a vida por você. Foi Jesus Cristo. E estes quatro sabiam juntamente com o paralítico. E mais aquela multidão que estava ali, que viu que ali tinha coisa boa. Se você abraçar Jesus, eu tenho certeza. Você tem algo selado para a sua eternidade. Porque seu nome escrito no livro da vida te garante morada na eternidade juntamente com Cristo. Ao checar aquele ali, o Senhor viu que na hora que falou que ia perdoar pecado, Jesus falou para aquele paralítico que estava perdoado os pecados dele, um grande alvoroço no coração daquele povo, daquele pessoal, do mais entendido, dos professores, como o pensamento deles, ele então falou, como pode fazer uma coisa dessa? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus, então, sabendo, entendendo, ver o coração daquelas pessoas, falou, meus filhos, o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta desta cama e anda? Deus está te despertando neste momento. Deus está despertando. Se você está numa cama, creia que Jesus tem poder para te salvar. Creia que Jesus tem poder para te dar vida eterna. O principal que aquele homem recebeu antes da cura foi a salvação. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele estava preocupado mais com a salvação daquele homem do que com a cura. Ele ia dar a cura, ele ia dar o que o homem estava pedindo. Ele ia dar o que o homem almejava. Mas o que ele não pediu, ele ganhou. Ele ganhou a salvação eterna. E Deus está perguntando para o Brasil. Brasileiro, o que é que vocês estão esperando para falar que seu Deus é Jesus Cristo, aquele que morreu na rua do Calvário, para te dar a vida eterna? Quero, neste momento, fazer uma oração. Se você está na cadeira de roda, se você está enfermo, se você está desenganado, fique sabendo que Jesus chegou. Sabe quem é esse Jesus? Aquele Jesus que o povo desceu com aquele paralítico lá naquela casa. Ele está aqui neste momento conosco. Se ele está aqui, milagres acontecem. E ele, neste momento, está desejoso para te salvar primeiramente e para te curar. E se você já é crente, se você já tem o nome escrito no livro da vida, Deus está falando para que você reveja suas atitudes aqui para frente. se você estiver meio para lá e para cá, meio pensando que está desenganado desta vida. Porque se você é filho do Deus eterno, não tem como você achar que o mundo está acabando para você. Porque Jesus tira do mundo tudo, tira de qualquer lugar e faz grandes milagres acontecendo. E para isso, vamos neste momento orar para agradecer a Deus por esse milagre. querido Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer. Olha esta pessoa nessa cadeira de rodas. Olha esta pessoa, meu Pai, coração sofrendo. Olha esta pessoa, Senhor, que está desenganado. Jesus Cristo, esta pessoa precisa de Deus. Jesus Cristo, esta pessoa precisa de um avivamento. Esta pessoa precisa daqui para frente abraçar o Mestre. Deus eterno, em teu nome, ó Jesus Cristo, ó Deus amado, no nome do teu Filho amado, é que nós declaramos desde já a cura, a libertação e daqui para frente o nome escrito no livro da vida. Pai querido, tu és milagre, tu és a porta, tu és o ungido, tu és aquele que não me deu esforço para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. E sabendo disto nesta noite, Pai, derramo o meu coração na tua presença, declarando para ti que eu amo, Senhor. Jesus, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Pai eterno, eu te amo. Preciso de ti para respirar. Preciso de ti para viver. Preciso de ti de manhã, de tarde, de noite. e eu creio que se até aqui eu estou orando neste momento é porque o Deus da eternidade tem sido bondoso para mim. E se esta vida está neste momento, Pai, adorando a ti, está com o coração, Pai, voltado para o trono da graça é porque o Senhor tem milagre hoje para agradecer. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, eu declaro desde já, Pai, a cura milagrosa do Senhor Jesus sobre estas vidas. Desde já, Senhor, eu já agradeço a vitória dela, Pai. E a partir de hoje, Jesus, ela não precisa mais desta cama. a partir de hoje, ela não precisa mais desta desta marca. A partir de hoje, Jesus, ela vai ter um coração preenchido em gratidão pela sua salvação alcançada e pelo milagre alcançado pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Muito obrigado, Papaizinho do Céu. pelos milagres acontecidos neste momento, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Papai. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Quero, amigo, agradecer a Deus dele já pela tua vitória. Abrace a vitória que Deus te deu. Porque Ele está vindo buscar uma igreja. E esta igreja, você faz parte dela a partir de agora que o seu nome escrito no Livro da Vida, você também, a partir de agora, está com o seu nome escrito no Livro da Vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e vá congregar. Vá adorar a Deus juntamente com os irmãos. Por que que você tem que estar numa igreja para adorar a Deus? Uma fogueira, quando tem muito tição junto, ela vira uma fogueira imensa. Mas se você pegar um tição daquele que está cheio de brasa e tirar ele de lá, encosta ele do lado, daqui um pouco ele só está carvão. Por que? Porque não está ligado. Então nós temos de estar ligados para adorar a Deus em comunhão, porque Deus se agrada disto. Muito obrigado, amigo, muito obrigado, irmão, por esse momento adorando a Deus juntamente conosco. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele tem me dado de estar juntamente contigo nesses momentos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.